E aí, Flavinho? Eu estou aqui em Garaçu, na Avenida Mário Melo. O povo me chamou e eu vim pra mostrar a realidade. A compesa veio, as autoridades veio, cavaram um buraco aqui. Olha o tamanho desse buraco, com água empossada, água suja, atrapalhando a pista aqui, que é uma pista movimentada. Passa carro, passa ônibus, passa caminhão, passa bicicleta, passa tudo aqui nesse... Eu trabalho aqui, eu trabalho vindo picolé por aqui, eu ia caindo aqui, o carro ia... Caindo, como foi que tu ia caindo? Mostra pra gente, aonde foi, vamos lá. Eu ia aqui passando por aqui, o carro ia me atropelando. Flavinho, você vê que a pessoa tem que passar por aqui, o carro passando do seu lado. Do meu lado, é. Isso aqui tá errado, é que cria cicungunha, que cria tudo aqui dentro, rato, tudo aqui. Essa avenida aqui é uma das principais pra ir pra onde? Pra Itamaracá, pro povo pegar uma praia. Aí como é que vai pegar uma praia aqui e passa logo aqui? A praia aqui. A praia de Garaçu é essa aqui. Meu Deus, o que é isso? Carangueja. Ai, a carangueja. Eu acho que ele tirou daqui. Como é que tu se sente? Nido Badoque, Nido Badoque. Tem que tampar o buraco, o Flavinho tampa o buraco. Tampa esse buraco. Vocês não encontraram o buraco assim, não? Tô revoltado nessa situação aqui. Como é que você se sente morando aqui e ninguém resolve essa obra? Desprezada. Desprezada. Tem que botar um cone na cabeça pra ver se eles vêm enxergar. Então? Então chama eles. Vem com o pé, ajuda a gente, a gente tá tudo desprezada. Eu vou medir agora. Menino? Ai! Ai! Tá boiando. Essa madeira não é da boa, não. Tu visse? É fundo. Fiquei sabendo que o movimento do posto até caiu. Por causa da obra. Que o carro tem medo de entrar aqui, porque pensa que é grande o buraco. Pensa que vai entrar com o seu buraco dentro do buraco. Pensa que vai entrar com o seu buraco dentro do buraco. Hã? E você tá revoltada? Tô. Não tá? Muito. 1, 2, 3 e já! Vai girando vai, 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 vai. Gira Flavinha, eu não sou só da capital, eu também sou do interior Se prepara, com pesa, presta atenção E vai girando, vai, 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 vai E no badó que chegou, o seu problema acabou Gira Flavinha, porque isso aqui, ninguém merece Agora é hora do govino, olha... Amém